Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o mais novo tratamento estético para o verão, a criolipólise. Um tratamento que, pelo que eu entendi, é um tratamento que congela aquela gordurinha, mata aquela gordurinha que você não quer mostrar no verão, principalmente quando você for à piscina ou à praia. Quem está dando esclarecimentos aqui para a gente sobre a criolipólise é a fisioterapeuta Vivian Pires. Até eu consegui entender isso aí, Vivian. O principal é isso, a pessoa entender o seguinte, é um tratamento revolucionário que usa o congelamento para matar as células de gordura e reduzir medidas, ficando bonita para o verão. Em resumo é isso, né? Isso. É isso que a gente vai detalhar agora. Agora, uma coisa importante, você falou que a pessoa começa a ver resultados aí depois de três meses. Isso. A partir de três meses de tratamento a pessoa já começa a ver resultado. Agora, não é só isso que a pessoa tem que fazer porque, como você até já destacou no bloco anterior, é preciso associar, é muito importante associar a criolipólise a outros tratamentos complementares que vão ajudar a fazer com que essas medidas se reduzam ainda mais e também que o efeito seja mais duradouro, não é isso? Exatamente. O que que acontece? No dia que eu fiz o procedimento, eu tive a diminuição. A gente teve a morte celular programada, aquilo que a gente já tinha falado. Só que para que eu otimize ainda o meu resultado, ou seja, melhore o meu resultado, o importante é que a pessoa faça o pós-crio. Dentro do pós-crio, eu posso utilizar aqueles aparelhos que eu falei, as tecnologias que eu falei. Eu posso usar uma lipocavitação, eu posso usar uma radiofrequência, eletrolipólise, carbox, corrente russa, enfim. Não se assuste com os nomes, hein? Tudo faz bem. Corrente russa não é tratamento de tortura, não. É para ficar bonita para o verão. É estimulação russa que eles conhecem. Geralmente é conhecido, né? Estimulação russa na qual a gente coloca o eletrodo na pessoa e você estimula a contração muscular. O que que acontece? A pessoa vai, faz o crio naquele dia e depois ela continua o pós-crio. O ideal é que esse pós-crio dure durante esses três meses, porque as pesquisas, elas nos mostram que o resultado total desse tratamento demora três meses. Ou seja, eu tenho aquela informação, eu tenho o resultado total depois desses três meses. Por isso, é importante que a pessoa faça esse pós-crio pelo menos uma vez por semana. Se submeta a esses tratamentos. A gente pode, assim, até alternar, né? Um dia a gente faz uma coisa, outro dia a gente faz um outro procedimento, tipo uma radiofrequência num dia, o outro uma lipocavitação, no outro... A gente alterne, entendeu? E os resultados aparecem. Aparecem, com certeza. Eu tenho tido resultados bem, bem legais. Quais regiões do corpo podem receber a criolipólise? Porque, às vezes, a pessoa, né, como você já falou, o objetivo do tratamento é reduzir medidas, mas é importante que se diga que ele não faz a pessoa emagrecer, não é isso? Então, quer dizer, aquela pessoa, né, que ela tem um excesso de peso, não adianta ela querer fazer criolipólise no corpo inteiro, congelar o corpo inteiro, que ela não vai emagrecer. Ajuda a reduzir medidas, aquela gordura localizada, é isso? Exatamente. Que parte do corpo que você pode usar? Que parte do corpo é mais indicada? Então, olha, geralmente a gente faz, até porque as monópolis, elas não conseguem acoplar em todas as partes do nosso corpo. Tipo papada, tornozelo, não, não tem como você acoplar. Nem a pequenininha a gente consegue acoplar, entendeu? A gente pode trabalhar abdômen inferior, superior, flancos, que são essa região aqui do lado, aqui embaixo, em cima das costelas, né, que geralmente as pessoas acumulam um pouquinho de gordura, culote, entre pernas e braço. Essa região aqui do tríceps a gente consegue fazer também com a manopla menor. Eu tenho três manópolis. Eu tenho uma manopla grande, uma média e uma pequena. E ela vai se adequando à região do meu corpo. E se você tem uma gordura localizada numa dessas regiões aí que a Vivian falou, então você é candidato, forte candidato, ou forte candidata, né, já que acredito eu, as mulheres, né, como sempre, são as que mais buscam os tratamentos estéticos, não que os homens não possam fazer, evidentemente, né, mas as mulheres são as que mais buscam esse tipo de tratamento. Se você tem gordura localizada numa dessas áreas que ela falou, barriguinha, né, culote, entre as costas. Entre pernas, exatamente, é isso. Enfim, se você tem aí algum tipo de gordurinha localizada, você pode fazer esse tratamento da criolipólise que você vai conseguir diminuir essa gordurinha indesejada que você tem. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar, não pode deixar de falar, tem contraindicação, a criolipólise, ela é contraindicada em alguns casos ou não? O que que acontece? Geralmente, a pessoa, quando ela tá com algum machucadinho na região, a gente não vai fazer em cima de um machucado, ou coceirinha, alergia, essas coisas. A gente não vai fazer uma criolipólise em cima dessa região. Pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, também tá, por exemplo, uma cesariana, como é que a gente vai fazer uma técnica na qual eu vou puxar a pele e aquela pele tá se regenerando? Não tem como fazer também. Aí são aquelas contraindicações clássicas, né? Pessoa com câncer, a gente não faz. Ou seja, são casos muito, muito específicos que a pessoa não vai poder fazer. Mas, assim, de uma maneira geral, não há contraindicação para o tratamento, não é isso? Não. Agora, qualquer um pode fazer, porque não é só a questão da contraindicação. Existe faixa etária, esse tratamento é mais indicado para mulheres do que para homens. Qualquer um pode fazer? Não, assim, só no adolescente eu não vou fazer, tipo assim, 12, 11 anos. Aí eu prefiro não fazer. Mas não tem contraindicação ou, assim... Não tem limite de idade. É um público que, sabe, específico, não. Pode ser homem, pode ser mulher, com mais idade. Na avaliação a gente vê direitinho, sabe? O que pode, o que não pode. Mas não por causa de idade, nem por causa de sexo, não. Agora, uma coisa importante que a gente precisa também esclarecer, é uma coisa que as pessoas vão querer saber. É quanto de gordura localizada as pessoas chegam a perder por sessão. Você tem mais ou menos uma ideia? Tem uma pesquisa sobre isso? Ou pela tua própria observação em relação ao tratamento que vem sendo aplicado lá no teu consultório? O que que acontece? As pesquisas dizem que de 20 a 25% de diminuição na região. Isso que os artigos mostram. Isso de uma forma geral no tratamento. A pessoa chega a perder 25% da gordura local. Da gordura na região que a gente expôs. Quer dizer, comparando com outros tratamentos, então ele acaba sendo mais eficaz do que outros tratamentos? É, o que que acontece? Ele sempre trabalhando com, né, em conjunto, tem um resultado muito, muito, muito bom mesmo. Mas ele por si só tem essa diminuição de até 25%. Ele é muito bom, realmente. Porque toda a região que está em contato com a placa vai sofrer apoptose. Ou seja, morte celular. É bom a gente sempre esclarecer. Bom, eu vou deixar para o próximo bloco. Eu falei com vocês que eu ia fazer essa pergunta nesse bloco. Não deu tempo. Vamos fazer essa pergunta no próximo bloco. O que é saber se esse tratamento da criolipólise, um tratamento revolucionário que está chegando a Terezópolis e promete aí matar aquelas gordurinhas indesejadas para quem quer ficar bonita aí para o verão. O que que eu vou perguntar para a Vivian? Se esse tratamento é caro. Isso é o que você deve estar querendo saber, né, aí em casa. Será que a criolipólise, esse tratamento tão revolucionário, é um tratamento que eu posso pagar? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!